...condenada a quatro anos e meio de prisão por estupro. A sentença, como a gente falou, saiu há poucos minutos, nem uma hora. Vamos falar ao vivo com o correspondente Guilherme Pereira, que acompanhou o anúncio da sentença em Barcelona. Oi, Guilherme, bom dia pra você. Oi, Carol, bom dia pra você, pra Ana e pra todos. A audiência em que a justiça espanhola leu a sentença de condenação do brasileiro Daniel Alves durou cerca de 12 minutos, sem a presença da imprensa, que não pôde fazer imagens. Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão e mais cinco anos de liberdade vigiada por ter estuprado uma mulher dentro do banheiro de uma boate de Barcelona na noite do dia 30 de dezembro de 2022. Ele ainda vai ter que pagar uma multa de 9 mil euros por lesões causadas da vítima, além de uma indenização no valor de 150 mil euros, que já foi paga durante a investigação do caso. A justiça espanhola considerou que essa indenização serviu de atenuante da pena. O Ministério Público Espanhol pedia nove anos de prisão e a acusação, doze. Daniel Alves está preso aqui em Barcelona desde o dia 20 de janeiro de 2023. Um ano e um mês da pena já foram cumpridos. Na sentença, o tribunal considerou provado que o acusado agarrou-a brutamente a denunciante, jogou-a no chão, impedindo-a de se mover, penetrou-a pela vagina, apesar de a denunciante ter dito que não, que não queria e que queria ir embora. O tribunal entende que isso caracteriza a ausência de consentimento com o uso de violência. As três partes, acusação, defesa e Ministério Público, ainda podem recorrer da sentença e mais duas instâncias da justiça espanhola. Isso precisa ser feito nos próximos dez dias. A advogada do Daniel Alves, Inês Guardiola, disse em entrevista logo depois da audiência que vai recorrer para provar a inocência do brasileiro. Já os advogados da vítima disseram que estavam contentes pelo reconhecimento de que havia, de que houve estupro, mas que ainda iriam analisar a sentença para saber se a pena não foi pequena diante do crime cometido. Obrigado. Obrigado.